E aí gente, tudo bem com vocês? Já iniciei com a body cap, tá? Tá? Estou aí fazendo, mais ou menos, bonitinho, ok? Hora de cortar a wig cap. Corta, corta, corta. No meu canal, o que não falta é tutorial de como fazer a body cap. Então isso não vou explicar muito, tá? Porque tem qualquer vídeo. E eu sempre faço a body cap porque eu acho mais natural. Mas vocês não são obrigados a fazer, tá bom? Vocês me perguntam bastante como eu deixo atrás. Eu deixo assim, não faço nada. Agora eu vou passar um pouquinho de base ou pó. Vou limpar ali na parte da pele pra poder passar cola e aplicar a lace, tá? Pra não ficar com resíduo. E agora é hora de encaixar a lace. Gente, essa lace é de repartição fixa, tá bom? Eu vou colocar ela de ladinho, tá? O único problema é que ela vai ficar assim, né? Bem tampou na orelha, mas tudo bem. Agora eu vou ajeitar a outra parte. E está assim, gente. Uma parte tampou na orelha, a outra tá aí. Agora é só você encaixando bem direitinho. Essa lace maravilhosa lá da Perioti Lace. Uma parceria maravilhosa, tá, gente? Então, mais uma parceria incrível. Essa lace é muito linda. Todo mundo amou. Então, tipo assim, vale muito a pena, tá bom? Vou dar uma desembarassada no cabelo. Vou separar uma mecha na frente, que seria a franja, né? Vou desembarassar ela. E vou encaixar ela bem atrás da nossa orelha, tá bom? Passa um pouquinho de franja pra deixar ela bem lisinha, tá? E agora, gente, é só você encaixar atrás da orelha. E ficou assim. Ainda a parte da franja... Vocês estão vendo o que a gente passa na orelha? Ali é a mecha, então. Vou pegar essa mecha, vou passar ela por trás. E aí, é só prender ali atrás, bem direitinho, que não vai ninguém perceber, tá bom? Vou passar a prancha pra finalizar o penteado. Baby hair, todo mundo sabe como fazer. Tem vídeo aqui no canal. E agora, a transformação da Mami. Tchau! 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 Tchau!